As mais de 5 mil escolas estaduais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo estão com matrículas abertas até o dia 13 de setembro para receber novos alunos no ano de 2025. Estudantes que já frequentam as unidades de ensino da Rede Pública Paulista têm matrícula automática para o próximo ano letivo. Os estudantes que hoje frequentam escolas particulares de outros estados ou querem retornar às salas de aulas devem fazer o cadastro até o dia 13 de setembro na escola mais próxima ou também nos postos do Poupa Tempo. Para a matrícula presencial nas escolas ou também no Poupa Tempo o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, o histórico escolar e também um comprovante de residência. A partir deste ano, quem já está na Rede Estadual em 2024 e quer permanecer na unidade escolar não precisa fazer a rematrícula. Já caso o aluno queira mudar de escola o período para a solicitação de transferência que geralmente acontecia no mês de janeiro do ano seguinte foi antecipado pela Secretaria e vai seguir nesse mesmo período da matrícula 19 de agosto a 13 de setembro. Os interessados devem fazer o pedido também na página da Secretaria de Educação em sede.educação.sp.gov.br O resultado final será divulgado a partir do dia 2 de dezembro. As aulas de 2025 terão início no dia 3 de fevereiro. Isabela Braz para a TV Todo Dia.